Olá, Alonza Eja! Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de história e é um grande prazer estar com vocês, compartilhando, trocando e aprendendo. Na nossa aula de hoje eu vou mostrar as professoras multiplicadoras, essas que estão sempre me acompanhando no planejamento das aulas, que são Clésia Nogueira, Silvana Galvão e Nádia Lopes. Eu trago essa mensagem para vocês que diz que não há nada mais bonito que um sorriso. Vamos sorrir? Você já sorriu para alguém hoje? Às vezes a gente dá um bondinho mal-humorado, né? Para as pessoas que surgem no nosso caminho e às vezes a gente esquece que um sorriso, ele abre portas e um sorriso, ele traz mais energia do que qualquer palavra que a gente diga. Então vamos sorrir, vamos ser felizes, vamos abraçar o outro com um sorriso. Atualmente estamos de máscara, mas podemos tirar uma foto sorrindo e mandar para alguém, né? Podemos à distância tirar um pouquinho e dar um sorriso e botar de novo. Vamos sorrir, vamos mandar a tristeza embora. A tristeza é a doença da alma e o sorriso abre as portas da felicidade. Não tenha medo, sorria. Vamos fazer uma retomada novamente. A nossa aula sempre tem uma retomada. Como eu já falei para vocês, a gente precisa fazer uma retrospectiva do que a gente já trabalhou para poder dar seguimento às nossas aulas, tá bom? E na nossa retomada de hoje, a gente vai lembrar da história de Carolina Maria de Jesus. Eu acho que todos vocês lembram dela, né? A gente falou bastante na aula passada, mostrei o livro dela, né? Estudamos a biografia de Carolina, né? Que maravilha. Aprendemos que ela foi uma autora brasileira considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do nosso país. Quem foi Carolina? A gente estudou um pouco sobre ela. Muito interessante a história de vida dela. Ela é autora do livro Best Seller, né? Que é um livro autobiográfico, que é ela contando a história dela, por isso se chama Autobiográfico. A minha biografia. Eu estou fazendo a minha biografia. E o livro dele, dela, que recebeu esse prêmio, é o quarto de despejo diário de uma favelada. A família dela foi morar em Franca, vocês lembram, né? Em São Paulo, onde Carolina trabalhava como lavradora. E, em seguida, ela trabalhou como empregada doméstica. Descobrimos também que o sucesso das vendas de Carolina deixou a favela, é, o sucesso, com o sucesso, desculpem, com o sucesso das vendas de Carolina, ela deixou a favela. E pouco depois, ela pôde comprar a sua casa, no Alto de Santana. Recebeu homenagens da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Olha quanta coisa a Carolina conquistou, né? Através da realização do seu sonho. A gente viu que a família de Carolina era muito pobre, né? Ela não sabia ler. A família dela também tinha essa dificuldade com a leitura. Mas, o sonho dela foi tão alto, ela acreditou no sonho dela e ela foi em busca. Aí, ela começou a aprender, com seis, sete anos, a ler algumas palavras. E, como catadora, né? A gente viu que ela foi catadora, ela começou a recolher livros e fazer a leitura e aprendeu a ler. Escrever para jornais, ficou famosa, escreveu livros, ganhou prêmios, conquistou a sua casa. Mas, a gente viu, infelizmente, o declínio de Carolina, né? Apesar de ter o seu livro transformado em best-seller, Carolina não se beneficiou com o sucesso e não demorou muito para voltar à sua condição de catadora de papel. A gente vê os casos de desonestidade das pessoas, né? Então, uma pessoa que sonhou tanto, que buscou tanto uma ascensão, conquistar sua casa, realizar seu sonho, não pôde desfrutar de todo esse dinheiro e todo esse sucesso que ela teve. Então, ela voltou, no final da vida, a ser catadora de lixo de novo. Catadora de papel. E, então, né? Você fez... Eu queria perguntar para vocês, eu queria saber de vocês. Eu passei uma atividade na aula passada sobre a história de vida de vocês, né? A gente pediu que vocês fizessem esse vídeo. Por que, gente? É tão importante falar sobre a nossa história, a nossa vida. Deixar como exemplo para o outro, para o outro crescer. Às vezes, até com o nosso erro, com coisas que não deram certo na nossa vida, mas que foi uma tentativa de acertar. Então, até esse movimento de errar, de acertar, é importante a gente mostrar os exemplos para os filhos, para o neto, para o familiar de vocês, né? A gente pediu que vocês fizessem um vídeo, mandasse para os professores de vocês, para ver se esses vídeos chegavam até a gente. Para que a gente até pudesse usar alguns desses vídeos nas nossas aulas. Então, se vocês não fizeram isso, por favor, façam. Gravem um vídeo, mostrem os professores, mandem para a gente, né? Mostrando as dificuldades que você enfrentar, que você enfrenta para estudar, as conquistas que você teve, ou que você deseja, né? Conquistar estudando. Ainda dá tempo de fazer, só você não pode se esquecer, que são três minutos, para que o vídeo não fique muito longe, tá bom? Depois de pronto, vocês vão mandar para a professora ou para aquele vídeo, que a professora Nádia, que está gravando os vídeos para a gente, ela pediu. Informem para a professora de vocês e manda, tá bom? Saiba que, gente, toda história de vida, ela tem um valor. Por isso nós estamos pedindo que vocês mandem, gravem, falem da história de vocês. Porque toda história tem um valor. Cada um de vocês tem uma importância nesse mundo, tem uma importância na família de vocês. Então, não deixe essa história ser esquecida. Não deixe os netos, os bisnetos esquecerem. Mostre a importância. Se façam presentes na vida das pessoas, sendo exemplo. Toda história tem seu valor e ela deve fazer parte da memória social, né? Este é um dos valores do museu, né? O Museu da Pessoa, que é um museu virtual que busca preservar as histórias de vida de cidadãos e grupos. Eu vou mostrar para vocês esse museu. É muito, muito, muito interessante conhecer um pouco sobre esse museu. Ó, vou mostrar o acervo para vocês. Vou mostrar um pouquinho desse museu. Olha só, a gente está visitando aqui, gente, um museu virtual, tá? Vamos lá conhecer um pouquinho sobre o que é ele. Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês, para vocês entenderem um pouquinho desse museu, tá bom? A instituição, que é esse museu, ele abre espaço para qualquer pessoa, para que qualquer pessoa lhe dê seu depoimento. A história de cada um é preservada e se torna acessível aos demais cidadãos. O contato com a experiência alheia visa promover o respeito e a valorização do outro. Agora a gente vai acessar, conhecer um pouquinho por que existe esse museu, né? Aqui está um link, ó, gente, vocês podem, por favor, depois, dar uma conferida aqui, ó. Museu da Pessoa.org.br, acervo barra, certo? Acessem para vocês conhecerem um pouquinho, é um museu virtual e a gente vai poder conhecer algumas histórias. Aqui nós podemos perceber que tem, ó, alguns depoimentos das pessoas e conhecer o histórico do museu. Como apoiar, aqui está mostrando como a gente pode apoiar esse museu. Aqui a gente vai ver a forma que a gente pode ajudar e contribuir com eles. E podemos conhecer um pouquinho sobre ele, tá bom? O que é o museu, né? O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo. Está aberto para toda e qualquer pessoa que queira registrar e compartilhar a sua história de vida. Aqui vocês vão ter acesso a vários conteúdos, ó. Entender como ele funciona, conhecer um pouquinho da história do museu. O Museu da Pessoa, ele nasceu para o mundo em 1991, quando o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, a exposição Memória e Migração inaugurou um espaço para que toda e qualquer pessoa pudesse vir e contar essa história. A ideia havia germinado um pouco antes, em 1989, em meio à gravação de 200 horas de histórias de vida de judeus imigrantes vindos de mais variadas regiões do mundo. Então, gente, ó, aqui tem um pouco dessa história. Vocês podem acompanhar. A história de muitas pessoas. E vocês também podem fazer parte desse museu. Muitas, muitas histórias. Aqui você pode entender como é que funciona a linha de ação. Além dos conteúdos disponíveis na plataforma digital, e o gerado por meio de ações virtuais, o Museu da Pessoa, ela mantém um programa permanente nas áreas de preservação e disseminação do acervo. Aqui a gente pode explorar. Tá vendo, gente? Vamos explorar. Tem notícias, tem artigos, tem uma parte educativa muito boa. E tem os depoimentos de várias pessoas que vocês podem acessar para conhecer um pouquinho da história de várias pessoas, tá bom? É muito importante vocês conhecerem. Olha só como é que aparece a aba deles. Temos também muitas exposições legais. Vou abrir rapidinho para vocês verem, tá bom? Um pouquinho desse acervo. Vamos ver a memória dos brasileiros. Olha, tem vídeos super importantes. Não vou passar o vídeo para vocês não, tá bom? Só para mostrar, para a gente explorar um pouquinho essa página e vocês saberem que existe esse museu virtual. Temos outras exposições. Olha só. Aí vocês podem visitar, conhecer o projeto, a exposição. É muito rico. É muito rico. Eu peço para vocês, se puderem, olhar, observar, para que a gente possa conhecer um pouco da história do nosso povo, do nosso país. E quem quiser também escrever a sua história, você pode estar mandando um vídeo, você pode escrever a sua história. Aqui tem todas as informações, se vocês quiserem escrever a sua história e colocar nesse projeto muito legal, tá bom? Na próxima aula de história, a gente vai explorar um pouquinho mais. Eu vou mostrar para vocês algumas exposições, tá? Memórias do Comércio. É só o tanto de exposição que nós temos aqui. Ó, a exposição Quem Sou Eu, Memórias dos Brasileiros, Memórias do Comércio, Espaço de Memória, Cultura e Pesquisa. Então, através desse site aqui, o nome do museu. Vocês podem acessar o Museu da Pessoa e conhecer um pouquinho desse trabalho, tá certo? E por falar em história e em conhecer, eu vou falar um pouco dessa pessoa. Essa pessoa incrível, que se chama Bel. E ele vai bater um papo com vocês na nossa aula de hoje, né? É muito bom a gente conhecer várias histórias. E uma dessas histórias é de Bel, né? A gente vai bater um papo com ele, ele vai falar um pouco da história. Como é que ele chegou à feira, o que é que ele faz em feira, qual a importância dele aqui na nossa região, né? Bel Pires é o nosso convidado especial de hoje. Vocês vão ficar com eles e conhecer um pouco da história de Bel, tá certo? Aproveite. É uma pessoa que tem muito para contribuir. E foi estudante da EJA. É estudante da EJA. E ele traz esse depoimento, né? De como ele chegou até a EJA. Qual a importância da EJA para a vida dele. E inspirar vocês. Eu sempre estou falando de inspiração. E Bel Pires é uma inspiração para a gente. Porque a gente vai conhecer um pouco da história dele. Da trajetória dele. E através disso a gente vai poder perceber o quanto é importante estudar. O quanto é importante não desistir. Porque talvez Bel tenha tido muitos motivos para desistir. Mas ele não desistiu. Ele continuou. Então, agora eu vou passar a palavra para Bel. Meu querido Bel, seja muito bem-vindo. Aproveite esse espaço para inspirar. Você é uma pessoa inspiradora. Então, eu espero que nossos alunos da EJA, Bel. Que eles possam aprender muito com vocês. Gente, vou deixar um beijo para vocês. Um abraço. Vocês irão ficar com esse grande homem. Com essa grande pessoa. Que vai ter muito para ensinar para vocês. Então, fiquem com Bel. Aproveite tudo que ele pode dar para vocês. É um prazer, Bel, receber você. Gratidão. Muito obrigada mesmo por você ter aceito esse convite. Por você estar aqui conosco hoje. Então, que você possa mostrar para os nossos alunos da EJA. Como você diz. Sempre diz. Mostrar para os alunos da EJA. Que quem acredita sempre alcança. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fiquem com o nosso convidado de honra. Bel Pires. Olá, pessoal. Saúdo aqui aos professores e professoras do EJA. Aos alunos e alunas do EJA. A toda a comunidade escolar. A Feira de Santana. E mundo, na verdade. Já que a educação, ela não tem fronteiras. Meu nome é Josivaldo Pires de Oliveira. Mas eu sou conhecido mais pelo apelido. Que é Bel Pires. Esse apelido. Ele tanto me foi dado pela experiência familiar. Quanto me foi reconhecido no meu universo artístico. Eu sou mestre de capoeira. E sou professor da Universidade do Estado da Bahia. Então, venho aqui hoje. Compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. Um pouco da minha experiência. Desde infância, de criança. Passando pela minha experiência educacional. No caso, o curso de formação em educação para jovens e adultos. E a minha atual situação acadêmica. Então, tentar traçar um pouco esse paralelo. Desde a minha formação da educação nos primeiros momentos da minha infância. Até a atual situação que eu encontro. Para que a gente possa entender um pouco da importância da educação para jovens e adultos. Para a minha vida. Portanto, quero compartilhar um pouco dessa história com vocês. Bom, eu não nasci em Feira de Santana. Eu nasci em uma cidade que chama-se Central. Que é uma cidade, uma pequena cidade da região da Chapada Diamantino. Próximo a Erecer. Uma cidade mais conhecida. Meus pais são retirantes dessa região. Sou filho de pai e mãe que teve a sua vida por grande tempo. Vinculado ao trabalho rural. Sou oriundo de comunidade rural. Portanto, Central que eu falei para vocês. Na verdade, era uma pequena comunidade rural chamada Queimada Nova. Onde ainda hoje meus parentes moram. Assim como em Central e outras cidades da Chapada. Quando os meus pais vieram para a Feira de Santana. Eu tinha menos que um ano de idade, eu acredito. Tanto eu me naturalizei ferência. Eu sou ferência por naturalidade. Eu tirei toda a minha documentação de registro. Toda a minha documentação civil foi tirada em Feira de Santana. E aqui eu construí toda a minha trajetória educacional. Toda a minha trajetória educacional. Eu estudei em escolas públicas. Estudei no colégio João do Val Carneiro. Estudei no colégio Iuda Carneiro. Mas na década de 80, em 85, eu ainda é um adolescente. Eu nasci em 1971. Portanto, em 85 eu era um adolescente. E eu me afastei da escola. Me afastei da escola por diferentes razões. Razões que lembram a história de outros jovens. Jovens negros e pobres. De diferentes regiões do nosso país. Então eu era mais um desses. Eu larguei a escola. E o evento que eu lembro que marcou. É que eu tinha muita dificuldade em acompanhar principalmente as aulas de matemática. As aulas de língua portuguesa. Não tinha muito estímulo para a leitura. Portanto, tinha dificuldade também com história, geografia. Ou seja, eu tinha um conjunto de dificuldades. E que isso não me estimulava a continuar na escola. E aí, em 85, quando eu estava me dirigindo até a escola. Eu morava no bairro Mangadeira. E me dirigindo até o colégio João do Val Carneiro. Que é aquela escola estadual localizada na avenida de mesmo nome. Ali próximo do viaduto. E antes de chegar à escola, tivemos a notícia que o presidente eleito da República, o Pedro Neves, havia falecido no leito hospitalar. E como outras crianças fariam, que ainda hoje o fazem. Lamentei a morte do presidente, mas celebrei o fato de se suspenderem as aulas. Só que não voltei mais. Não voltei mais para o João do Val Carneiro. Tentei depois matricular no Hilda Carneiro. Aí cursei mais três meses do ano letivo. Larguei. E fiquei exatamente dez anos fora da escola. Nesse período, a minha escola foi a rua. Como diria o Jorge Amado. Para o Jorge Amado, a rua é uma grande universidade. E a rua, de fato, foi uma grande universidade para mim. Porque aí, enquanto eu estava fora da escola, eu me envolvi com práticas culturais, me envolvi com grupos sociais. E isso foi me garantindo também um determinado tipo de educação. Eu me envolvi com a capoeira. Por isso, hoje eu sou mestre de capoeira. Eu coordeno um centro de capoeira angola, que chama-se Malungo Centro de Capoeira Angola. E quando eu me envolvi com a capoeira, a própria atividade na capoeira, as relações que eu estabeleci dentro da capoeira, adolescentes do meu mestre, dos amigos, fizeram com que eu voltasse à escola. Só que eu já era um adulto, trabalhava, na época eu trabalhava com meu pai, em uma pequena oficina artesã, de armas de caça que meu pai tinha. Trabalhei 15 anos com isso. E durante esse período, eu trabalhava com o pai e fazia capoeira. O trabalho da capoeira me provocou a voltar à escola. Alguns amigos me achavam inteligente, diziam, não, você tem que ir para a escola, tem que voltar. Você não pode ficar sem fazer a sua formação na escola. Até então, eu não sabia como. Eu voltava, tentava frequentar, não conseguia. Eu vou contar, fazer um relato para vocês aqui, de por que eu saí do Ilda Carneiro. Uma escola que eu tentei voltar a estudar pelo Ilda Carneiro. É um colégio estadual também. Fiquei aqui no bairro do Conjunto Feira 5. E aí, eu trabalhava de servente de pedreiro. Profissão que muitos de nós fazemos ainda hoje e tentamos conciliar com a educação, com o trabalho, com a escola. Por isso, a importância do programa de educação para jovens e adultos. Então, eu chegar muito cansado na escola, de tal forma que eu sentava na carteira para poder acompanhar a aula e cochilava. Cochilava e nem sempre o professor compreendia o que estava acontecendo. Quando eu explicava que eu trabalhei durante o dia, então, às vezes, não se era respeitado essa minha experiência de trabalhador que estuda. E eu não conseguia acompanhar. Fiquei três meses apenas. Eu lembro que, uma vez eu trabalhando com uma laje, eu fiquei com as costas muito doloridas, né? Por conta do sol que recebia. E quando eu sentava na carteira, para assistir, eu estava com sono. Então, eu tinha que encostar na carteira. Mas, quando eu fazia isso, machucava as costas. E aí, eu retirava as costas da carteira e não aguentava me segurar. Com isso, eu voltava para casa, larguei a escola mais uma vez, em 1987. Depois, eu volto para essa escola como professor. E graças ao quê? Graças à educação para jovens e adultos. Como eu fiquei muito tempo e tive a necessidade de voltar para a escola, e não tinha condições de frequentar o que se define como aulas regulares, né? Como a escola regular, que seria aquela que se frequenta todos os dias, se matricula, enfim. Eu não tive condições. E, então, tínhamos um programa, que esse programa existe ainda hoje, no Colégio Agostinho, Flores da Mota, que, primeiro, foi com o supletivo, né? E eu comecei fazendo o supletivo, né? E esse supletivo tinha um... Tira dúvida que a gente ia, pegava só o plano de curso, estudava o plano de curso, e ia para tirar a dúvida com o professor em um determinado dia e horário. Só que aí, depois, teve um... Parei. E teve um problema que a escola perdeu, acho que foi um acidente na escola, perdeu a minha documentação, que demonstrava, que provava, que eu havia cursado quase que o primeiro grau completo, na época, na época, chamava-me de primeiro grau, o que seria quase que o equivalente ao ensino fundamental. Então, eu voltei para o zero novamente. E aí, foi quando eu descobri que havia, no Colégio Agostinho Flores da Mota, o CPA, que é a Comissão Permanente de Avaliação. E o CPA não tinha nenhum tipo de aula, né? Nenhum tipo de aula. Pegava o plano, ia para casa estudar. Ia para casa estudar, e eu ia para a Biblioteca Municipal, Arnold Silva, né? Ficava lá o dia inteiro estudando, às vezes nem ia para casa almoçar. Por quê? Às vezes só tinha duas passagens para poder me deslocar do bairro Mangabeira para o centro da cidade, para poder ir para a Biblioteca estudar. E ficava o dia inteiro, né? Ficava o dia inteiro, aí voltava só no final da tarde para casa, depois ia para Capoeira à noite. Então, essa era a minha dinâmica. E com isso, eu cursei o equivalente ao ensino fundamental e médio, que seria primeiro e segundo graus completo no CPA, né? Então, eu tenho aqui uma cópia do... do meu certificado, né? A cópia do meu certificado do CPA de 1996. Muitos amigos me incentivando, me incentivando, mas nós tínhamos uma tese que era uma falácia, uma grande falácia. A sociedade, ela dizia que quem cursou esse tipo de formação, que é, na verdade, dos programas de educação para jovens e adultos, né? Como no caso o EJA, como nós conhecemos hoje, mas que nós tivemos diferentes programas, né? Com essa mesma natureza. Então, quem havia cursado o CPA não teria grande futuro. Eu cheguei a ouvir isso, infelizmente, até de uma professora em sala de aula. Mas eu vi de outros colegas que também eram professores, eu disse, não, Bel, vá, continue. Continue que vai dar certo. E eu acreditei nisso. Eu acreditei no CPA. Seria bom se eu não precisasse do CPA, né? Mas que o CPA, inclusive, não tinha nem mesmo a estrutura que a EJA tem hoje, né? Que o programa de educação para jovens e adultos tem hoje. Com aulas mais regulares, mais frequentes. com atividades de natureza pedagógica que orienta o aprendizando, a aprendizanda, né? Então, valorizem e aproveitem essa oportunidade. Porque o CPA não tinha isso. Eu só pegava o plano e, às vezes, não sabia nem ler as emendas do plano. Colegas me ajudavam, enfim. E eu acreditei. Acreditei. Em 96, eu peguei o certificado. E em 97, eu ingressei na Universidade Estadual de Frisantana depois de ter prestado dois vestibulares. Eu fiz o vestibular de janeiro. Não tive grande sucesso. Não tive grande sucesso. E, na época, eu trabalhava dando aula de capoeira no município de Coração de Maria. Um programa mantido por uma empresa que tinha lá. Aí eu larguei. A oficina que eu trabalhava com o meu pai, larguei e conversei com o pai. Digo, pai, eu preciso me preparar para a universidade, para o vestibular. E meu pai, de pronto, respondeu. Pode deixar que eu seguro a onda. Vai estudar. E eu ficava estudando em casa. Aí fui para o Cursinho. Cursinho e esse depois voltei como professor, né? Fui do Cursinho Limite, né? O Limite coordenado pelo professor Waldemir. E depois voltei. Fui muitos anos professor do Limite. Então, voltei para o Cursinho. Aí fiz o vestibular novamente. Ou seja, eu ignorei aquilo que as pessoas diziam. Que quem havia feito a educação de jovens e adultos não teria futuro. Não teria condições, por exemplo, de ingressar na Universidade Pública. E eu ignorei isso e acreditei que poderia sim. E que eu não poderia perder aquela oportunidade, já que eu já estava ganhando gosto pelo estudo, pela leitura. Comecei a ler livros naquela época. Eu comecei a ler livro durante o CPA. Então, a minha infância não foi uma infância de leitor. Eu não tive essa infância de leitor como muitos outros jovens, né? Não tiveram, né? Eu não tive infância de leitor. O meu primeiro livro eu li com 25 anos de idade. Foi quando eu estava ingressando no curso do CPA. Então, em 1997, aí eu peguei e entrei na universidade. Fiz o curso de licenciatura em História, né? Na Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Mas qual era a referência de formação que eu tinha em termos de escola? Era o CPA. Era um programa de educação voltado para jovens e adultos. Era um programa de educação voltado para as pessoas que trabalhavam que não tinham oportunidade de frequentar a escola. E por essa razão se criava uma determinada estrutura, como o EJA. Geralmente, aulas à noite. E tudo mais, né? Então, era exatamente isso que acontecia naquela época. E aí, eu ingressei e cursei. Nem sempre tinha dinheiro para me alimentar direito na universidade. Nem sempre tinha dinheiro para poder comprar o Sharks, o livro. Estudava. Às vezes, eu lia o texto depois que o colega terminava de ler. Porque aí, eu lia um pouco antes da aula. Lia no horário do almoço. Geralmente, quando eu não almoçava, eu fazia um rápido lanche. E era esse tempo que eu tinha para poder ler, né? Com isso, eu concluí o meu curso de graduação em 2002. Só que antes da cerimônia para a entrega da colação de grau, eu já havia ingressado no mestrado em História Social na Universidade Federal da Bahia. Então, eu, cursando os últimos créditos do curso de graduação, eu fiz a seleção para o mestrado. Era o único mestrado em História que nós tínhamos aqui na Bahia na época. E eu ingressei em 2002. Quando eu terminei o meu curso de mestrado em 2004, eu... A minha dissertação, que é um texto que a gente escreve através da pesquisa que a gente desenvolve no curso, é um curso de dois anos. Em 2004, eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura por destaque em qualidade de pesquisa com o texto oriundo do curso de mestrado. E aí, continuei com a capoeira e agora ministrando. Agora já era capoeirista, professor de História. E aí, fui lecionar em faculdades privadas, em escolas de educação fundamental e média. Quando foi em 2006, eu fiz uma seleção para o doutorado, uma seleção apenas, e eu fui aprovado, eu acho que era para dez vagas, eu fui aprovado em terceiro lugar. E dessas dez vagas, eles só homologaram a aprovação de quatro alunos, três homens e uma mulher, na primeira turma do doutorado em estudos étnicos e africanos da Universidade Federal da Bahia. Então, observem que eu, oriundo do CPA, fiz o curso de graduação em uma das melhores universidades baianas e brasileiras, que é a UETS. Depois fiz o curso de mestrado em uma das melhores universidades baianas e brasileiras, que é a UFBA. E depois eu fiz o curso de doutorado nesta mesma universidade tão bem avaliada. Aí terminei a minha tese de doutoramento em 2006. Pronto. Aqui o meu título, meu título de doutor, pela Universidade Federal da Bahia. E, observem, eu saí do EJA, vou chamar aqui de EJA, porque a nomenclatura lá era diferente, mas era a mesma natureza o programa, eu saí do curso de educação para jovens e adultos em 1996. Quando fui, e eu saí com o grau de educação básica, que é o segundo grau, como a gente chamava, o ensino médio. Sendo desacreditado por uma grande parcela da sociedade que achava que no máximo eu conseguiria era ocupar cargos inferiores, que eu não poderia ter maior dignidade profissional pelo fato de ter cursado um EJA, pelo fato de ter cursado um curso voltado para trabalhadores e trabalhadoras que não tinham maiores oportunidades. Então, se em 1996 eu pego o meu certificado do Ministério da Educação dizendo você agora tem o seu segundo grau, em 2006 eu pego o meu diploma de doutor por uma das melhores universidades brasileiras. Portanto, eu acreditei no CPA como vocês devem acreditar no EJA, na Educação de Jovens e Adultos, e gozar de todos os direitos de qualificação e de continuidade do seu trabalho. Então, a minha trajetória ela não ficou por aí. Sou um jovem professor, ainda tenho muito pela frente, mas nesse tempo, e hoje nós estamos em 2021, já publiquei seis livros. Esse livro que fiz com outros amigos, um livro sobre história da Bahia, publicado pela editora da UNED, que é a Universidade do Trabalho, e esse livro ele foi destaque em 2014, na Feira Internacional de Literatura, uma das mais famosas, que é, na verdade, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Então, foi um dos livros lançados na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, e aí eu fui com a minha esposa, com a Ellen, que também é docente, é professora também, e com as nossas duas crianças na época, que hoje nós temos três, que já eram leitoras, inclusive. Então, elas curtiram tudo aquilo ali, entrando junto com o pai, credenciado por uma editora universitária para circular no espaço da feira. E esse mesmo pai, que quando fez o CPA, ouviu de algumas pessoas, e não foram poucas, que aquilo não iria me garantir nenhum futuro do ponto de vista da vida intelectual. Estavam errados. Outro livro que publiquei, o Capoeira e Identidade e Gênero, eu fiz um concurso para a Universidade Federal da Bahia para disputar um recurso, eu e um amigo meu, que é colega da Capoeira e professor da Universidade Federal do Pará, o Luiz Augusto Queiro Leal. Publicamos esse livro, que é uma referência internacional em estudos sobre a história da Capoeira no Brasil. Publiquei também No Tempo dos Valentes, o livro premiado pelo Ministério da Cultura, em 2014, em 2004. Aqui foi o livro oriundo da dissertação de mestrado. Publiquei também o Populações Negras na Bahia, a convite de uma editora do Paraná, por conta que eu fiz pareceres para essa editora, aprovando as publicações dela, e ela se interessou pelo meu currículo, pela minha trajetória e pela minha capacidade intelectual de produção. Então, publiquei esse livro. Foi o livro mais vendido em 2012 por essa editora na área de Ciências Humanas. Publiquei ainda com o apoio da Prefeitura o Aloysio Rezende, poeta dos candomblés, com a colaboração do professor Denilson, que é professor da Unilab, também oriundo da UFs, e do Gabriel Ferreira, que é artista plástico famoso, servidor da UFRB. E meu último livro, Urucungo de Cassange, que é uma história do birimbau, do arco musical, estabelecendo as relações e experiências históricas e culturais entre a África e o Brasil. Livro que foi resenhado recentemente por um professor da Universidade Federal de São Paulo, o professor Jair Rodrigues, e que será lançado também agora num importante congresso sobre escravidão e liberdade que vai acontecer essa semana, inclusive. Esse livro, ele foi lançado em outros países. Em 2019, quando fiz esse livro, quando publiquei, além de ser lançado em alguns estados brasileiros, eu fui pra Grécia, ele foi lançado em Atenas, de lá mesmo eu segui pra Israel, e ele foi lançado em Hanana, uma cidade israelense. Fui fazer workshop de Capoeira Angola e fazer palestras acerca das minhas pesquisas. o jovem garoto oriundo do EJA, oriundo do Programa de Educação para Jovens e Adultos, então autor lido no Brasil e fora do Brasil, e assim também acontecem outros reconhecimentos acerca da minha trajetória, e a Prefeitura ela não deixou de fazer isso. Quando eu fui, acho que em 2019, recebi o título de Ordem de Ordem ao Mérito, que é um título de reconhecimento dos meus serviços enquanto cidadão ferense, que trabalha com a cultura e com a educação. Então, ao falar dessa trajetória, a minha intenção é de lembrar pra vocês que vocês podem, vocês podem sonhem e trabalhem em busca de realizar os sonhos. Nem tudo vai acontecer como a gente sonha, mas o máximo que a gente puder, a gente faz, porque a gente se aproxima daquilo que a gente sonhou, e o resultado ele é sempre muito positivo. Então, eu fui um jovem garoto que cresci no bairro da Mangadeira, um bairro com sérios problemas sociais na época, ainda não é muito diferente hoje, ainda moro nesse bairro, em outra localidade, mas permaneço no meu bairro, só que aquele jovem que era visto apenas como mais um que iria fazer a sua mãe chorar de excepção, esse jovem acreditou em programas com o EJA, acreditou na educação para jovens e adultos, e relevou todas as considerações negativas e desestimulavam todo e qualquer trabalho e insistência para prover dias melhores. Esse jovem atravessou isso, combateu o racismo, toda e qualquer forma de preconceito que me acompanhou durante toda a minha trajetória, muitos dos quais ainda acontecem ainda hoje. Obviamente, hoje eu tenho uma habilidade muito maior para poder lidar com esse tipo de coisa, com os preconceitos, o racismo em especial. Então, aquele jovem não ficou, aquele jovem seguiu. E hoje, eu me apresento como professor da Universidade do Estado da Bahia, uma maior universidade baiana, uma das maiores universidades do Nordeste brasileiro, uma universidade com relevância social destacada ao tempo todo, doutor pela Universidade Federal da Bahia e atualmente eu estou desenvolvendo estudos de pós-doutoramento na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, não para por aqui, logo, logo, mais livros novos surgindo aí, os trabalhos de capoeira sendo reconhecidos no mundo todo, como Israel, Grécia, dentre outros países, e dizer que a minha experiência com o CPA foi exatamente o empurrão que eu precisava. Quer dizer, já tinha tudo isso dentro de mim, como tem tudo isso dentro de vocês. O que eu precisava era de uma oportunidade. E essa oportunidade, não apenas para eu me formar enquanto cidadão na escola, mas para me tornar formador eu trabalho com formação de professores. Na universidade, eu trabalho com as três dimensões com o triplé da universidade, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Sou lotado no campus 13 em Itaberaba, onde eu leciono para o curso de graduação em História, de licenciatura e de formação de professor e também ministro aulas no mestrado em História Regional e Local no campus 5 da UNEB que fica no município de Santo Antônio de Jesus. Tanto continuo capoeirista, continuo aquele jovem acreditando em dias melhores e exatamente por isso que eu estou aqui juntamente com vocês para compartilhar essa minha trajetória e dizer que nós não nascemos para perder, nós nascemos para ganhar. e os programas de educação para jovens e adultos é exatamente a oportunidade que nós precisamos quando nós não temos mais ninguém que acredite que a educação ela salva, a educação ela liberta. A grande mensagem que eu deixo para encerrar essa minha conversa com vocês é dizer que a educação me libertou e hoje eu sou livre de muitas amarras que o passado me segurava na miséria, na pobreza, na falta de esperança, sabe? nas feridas que o racismo causa na gente então contra todas essas mazelas a ferramenta que me possibilitou chegar até aqui e chegar bem foi a educação. Muito obrigado.